O meu namoro voltou a ser o que era antes. E minha amizade com o Eric tá melhor do que nunca. Se for um sonho, eu não me acordo, me delícia. Esse teu bolo de chocolate é maravilhoso, Eric. Eu até sonhei com ele esses dias, acredita? E olha que ele tá com a cara boa, hein? Esse bolo tem o poder de teletransportar a gente pra nossa infância. Lembra quando a gente passava férias na casa da guarda do Imbau? E como é que eu ia esquecer? A gente almoçava bolo, jantava bolo. Ah, não. De vez em quando tinha um cachorro quente, vai. Ou aquele sanduíche de mortadela maravilhoso. Que delícia. Depois eu faço outro pra tu. Eu vou cobrar, hein? Quero ver. Eita. Bons tempos, né? Tô tão feliz de estar aqui contigo. Eu também. Hum. Mas foi um guri difícil, sabia? Eu tive que ralar muito pra conseguir tua amizade de volta. Hum. Ah, eu sei que eu vacilei, mas... Se fosse uma outra pessoa, eu tinha desistido. Dica a dica. Talvez eu tenha pegado um pouco pesado. Mas eu senti muito a sua falta. Pode acreditar. Vou tirar uma foto. Vem cá. Vou postar. Júlia. Best friend forever. Uhum. Não acha que pra sempre é tempo demais comigo, não? Pra mim é tempo suficiente. Eu sou a única pessoa que eu consigo ficar junto em silêncio, sabe? Silêncio pode ser constrangedor, né? Quando não é muito próximo da pessoa com quem tá junto. Pois é. Mas dizem por aí que ficar em silêncio com alguém que a gente gosta é a maior prova de complicidade que existe. Verdade. Mas às vezes o silêncio também pode ser falta de coragem pra falar o que é de verdade. Hum. Nada não. Só pensei alto. Hum. Tá. Hum. Delícia. Tchau. 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 Tchau.